É isso aí turminha, pra você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, fazendo a cobertura da novena aqui de Luz Tenente na comunidade do Ottonico, com a banda de pifos do Ottonico. Muito bem, temos como um cidade de Carriba, do Deventura, a primeira novena aqui da Cava, residente do Ottonico, em um milio, em sete anos. É a festa brasileira hoje. Queremos que daqui a resumente do Ottonico. É... o nosso amigo 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 esse globo esse globo esse globo valeu abraça aí a boca o nosso amigo o gira também o gira é isso aí gente a gente pode agradecer o apoio que a gente tem aí na prefeitura municipal de Carnaíba na secretaria de cultura e esporte de todas as secretarias é o governo a Chiesa trabalhando mostrando que existe nossa região e ninguém e vamos àqueles filmando e jogando aí nas redes sociais para o pessoal ver como é que um prefeito trabalha e faz benefício ao povo ao povo da sua região quero agradecer a vocês daqui presente daqui a pouco mais gente chegando aqui para participar conosco essa é a primeira festa de Nossa Senhora Aparecida aqui na nossa comunidade e essa é a primeira festa nessa residência mas eu já tenho acontecimento de dez festividades aqui no centro Antônico contando aí com a participação de todos os amigos agradecendo a peixe que todas as minhas festas ele está fazendo a cobertura meu amigo Ivan Vaqueira aqui dando a cobertura filmando tudo e assim a gente só fica agradecido por tudo meu amigo Neguinho de Janadir a banda de bicho Santa Luzia aqui da nossa comunidade para quem quiser contratar se quiser me procurar já está feito o contrato vai procurar Luiz Tenente no Bar Marronzinho meu telefone é 99182 2319 você contratar a banda de pifes Santa Luzia leva ela para animar a sua festividade em qualquer comunidade season de Pitく dia obil maestro V court é queП saiba cima só por ca South país Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal